É uma mudança mais ou menos óbvia. Vem o levantamento fechado, tira o Léo Serra. Vira o Daniel Borges, a sobra. Subiu o Elton, Fabrício Oia, Alexandro. Igor, tira de lá o Regis. Guilherme Costa chega, briga, ganha. Se manda pelo meio, o Cafu prende e mete um balão pra ele. Fabrício Oia levantou a cabeça, faz cruzamento do outro lado, buscando o Bingo. Essa bola ficou muito longa. Traz pro meio, abre bem aqui na direita pra Fabrício Oia. Boa bola, Pablo. A condição é legal, Pablo dominou, vem cruzamento, segundo, pau, tira a vitória. Faz o corte, subiu, conseguiu tirar a Fábio Bahia, fica com ela Fabrício Oia. Cafu. Brigou o Matheus Silva, bola volta pro seu vento. Fabrício Oia, ou o Regis se mandando pela direita. O Oia prendeu, solta no Minho. Minho, bola rápida, deu pra ouvir ao fundo. Fabrício Oia fez o levantamento pra ele, Alexandro, pra fora. O Oia fez exatamente o que Doriva pediu. Fez o corte lá atrás, Wesley. Fabrício Oia. Alexandro, de novo no Oia. Já dominou, tirando do Ferrugem. Se manda lá pela esquerda o Romão. Oia fez o passe no meio, pro Alexandro. Ele não dominou. Tira do Guilherme Costa. Inversão de jogo do Joãozinho aqui na direita pro Regis. Que impressionante. Essa aí roubou na boca o Cafu. Fabrício Oia se manda. É pra ele. Tentou de primeiro o Fabrício Oia. Olha só, pro Fabrício Oia. Bateu pro gol, Edson Marden. Estica essa bola pra Fabrício Oia. Ele contra o Igor. Melhor pro Oia. Se manda o Regis. Põe a bola. Regis dominou. Tirou. Vem cruzamento pro Alexandro. Na trave. Joãozinho. Não escapou do Guilherme. Deu certo com o Alexandro. Fabrício Oia caiu. Fabrício Oia. Abriram pra ele. Oia bateu pro gol. Marden. Defesaça do goleirão do CRB. Por isso que o Chapecoense tá querendo. Autorizado Oia. Faz o levantamento no primeiro. Pau, Edson Marden. Fabrício Oia na bola. Autorizado. 20 do São Bento. Faz o levantamento lá pra dentro. Edson Marden fica com ele. Arbitragem manda seguir. Fabrício Oia. A bola fica viva. É do São Bento. Cafu. Abre bola de novo no Fabrício Oia. Bola muito esticada. Deu certo. Fabrício Oia. Tentou bater pro gol. Foi bem... A bola volta pro arremesso lateral pro Regis. A bola. Recomeça o São Bento com o Fábio Bahia. Fabrício Oia. Vem levantamento. Pé direito no segundo pau. Subiu. Fez o corte de Vitor Ramos. O Vitor Ramos vacilou. Foi pegar a bola. Fabrício Oia. Levantou a cabeça. O passe foi ruim. Ferrugem fica com ela. Elton. Fabrício Oia. Lá na esquerda. A bola. De novo Oia. Dentro da área. O goleirão também foi. Autorizado Fabrício Oia. É o último lance. Fabrício Oia levantou. Subiu. Elton. Tira de lá. Daniel Borges. Olha a sobra. Fábio Bahia. Bota para o alto. Para o alto. Fábio Bahia. tua.